Música Darta de fundação, 21 de janeiro de 2004 Presidente, Henrique Queiroz Regente, Henrique Queiroz Tem um trabalho coletivo em seu papel coreográfico Mó, Claudio Falcão Balizador, Ramon Natalio Maia Baliza, Isabela Cristina Repertório, temas de filmes Agradecimentos a Deus E a todos os pais e componentes Que acreditarem em nosso trabalho A Secretaria Municipal de Educação de Claudio de Freitas Na pessoa do excelentíssimo senhor secretário e prefeita Moe Magra Macho Histórico, senhora da escola estadual Américo Simas Centro, Nossa Fofanha E campeã Presidente, 2015 E terceira colocada no norte e nordeste em 2011 Na cidade de Maruí Servite, somos felizes Todos fazemos o que gostamos É a correção É a minha paixão Correção de Raul do Santa E... Juicamento Ok, vai Ok, vai O-O-A-Sola em Brasil Wow O que é isso? 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 Eu iaальное! O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente pode fazer uma vaiplena! Tchau, tchau.